Ô papai, eu te interrompi porque justamente eu queria que você explicasse pra galera que tipo assim, talvez não tá tanto no meio e tá assistindo aqui, qual que é a sua função dentro da Workshow? Eu queria que você explicasse a sua função e também o organograma, é isso que fala? Como que funciona também as outras funções ali que você tá dentro, né? É, eu sou o comercial da Work, um dos comerciais, sou sócio do Vander em alguns artistas, a maioria, lógico, eu, Felipe, somos sócios do Vander e a gente é comercial, eu cuido das agendas do Thierry, da Mayara Maraíza e do Neto Henrique, aí auxilia a galera nas outras, o Felipe cuida do Guilherme, o Vander cuida da parte, ele é o majoritário da Work, que criou o Workshow e ele cuida da parte de gravadora, de rádio, de televisão, essa função é do Vander. Entendi, mas por exemplo, o Zeneto Cristiano, quem cuida da agenda é o Gil. Sim, antes era eu, aí o Gil, os meninos, o Gil era muito confiante, já mora lá na cidade deles, aí eles queriam dar um upgrade pro Gil, que tá desde o início da carreira e pediu pra ele ser o Agenda, e como eu tava sobrecarregado com muitas agendas, então o Gil faz a agenda e a gente ajuda. Mas por exemplo, o Gil tem porcentagem no Zeneto Cristiano? Não, ele não é sócio, ele só é o Agenda. Mas então tem o Agenda sócio, que é você, por exemplo? Eu sou a empresário barra agenda. Ah, tá bom. Mas o Agenda ganha porcentagem do show? Ganha porcentagem da Agenda. Eu fui a Agenda do João Lucas e Marcelo. Sim, é? Sério? Agenda dois anos do João Lucas e Marcelo. No início ali do... Depois, na época do Copo Alto. Ah, sim. Um pouco depois, eu trabalhava com o Clomar. Sim. Inclusive, eu quero mandar um abraço, que eu amo esse cara, Matheus, Matheusão. O Matheus, ele é a Agenda também? Sim, ele é do Douglas e Vinicius e do Gil e Angelino. E dele também, porque ele é nosso artista. Não, não é isso, não é isso. Você esqueceu, é a Agenda do Angeli, é, qual que é? Do Angeli? Douglas e Vinicius e dele próprio, né? E agora vai ser pra Agenda. Porque o papai também tá virando artista, né, Matheusão? Ele tá chegando na banca, colocou cabelo... Diz que tá doendo... Vai ter que ter aquela fã de risquinha sobre a cena, né? Ô, papai, todos os caras que você é Agenda, você é sócio? Todos. E até os que eu não sou. É, até os que você não... Não é, mas você só vem... Até os que eu não sou, Agenda. Agenda, né? Todos os caras da work, assim, eu não sou sócio no Henrique e no Hugo e Guilherme. Nesses eu não sou sócio. Quando eu fui pra work, que foi quando o Cristiano morreu, como o Henrique já era estourado, eu falei, não, eu quero entrar nos que... Nos que vieram pra agora. Nos que não aconteceu ainda, senão não é médico pra mim. Quando eu fui a Marília, eu nunca tinha feito um show ainda. O Zanetti era 10 conto de cachê. Aí eu que levei as Maiara, que custava 5 mil de cachê. Mas, Toninho, só pra... Eu tenho muita curiosidade disso. Por exemplo, conversas estratégicas, assuntos estratégicos. Ele fica com quem? Por exemplo, vou falar primeiro Maiara e Maraíza e depois Renato Cristiano. As conversas estratégicas, quando vai fazer uma reunião de estratégia, quais são os próximos passos? Com a Maiara e Maraíza, como que funciona? Aí as Maiara, por exemplo, papai, eu quero uma reunião de... tal assunto de DVD ou de turnê ou sei lá. Ela liga pra mim, aí eu vou e marco. Ou, às vezes, não consegui falar comigo, falo com o Wander. E assim, lá na Work funciona da seguinte forma. O que um ou eu, Wander ou Felipe decidir, aí todo mundo vai junto. Lá não existe erro, existe erramos. Mesmo se um tomou a frente e errou, errou todo mundo. E acertou, acertamos. Não acertei. Então, lá a gente tem isso aí com a gente, que é essa união que fez a diferença pra o Work chegar onde chegou. E aí, por exemplo, o do Zeneto Cristiano também funciona dessa mesma maneira. É. Muitas vezes, como o Gil já tá com eles, que o Gil anda, o Gil traz pra mim, ou pro Wander, ou pro próprio Felipe, que o Felipe mora lá na cidade deles. E a gente vai e resolve todo mundo junto. Marca a reunião e resolve. E a estratégia dos outros artistas pequenos, como a gente, eu e Felipe, tamo no dia a dia, aí a gente vê a estratégia que tem que fazer e reúne com o Wander e toca o pau. Ou às vezes só fala pro WhatsApp, ó, vamos fazer isso aqui, ok, ok, bora. Então, na verdade, cada artista tem o seu ponto focal ali desses três, que são os três sócios. E aí, mas as decisões, as reuniões, acabam que ou você toma e tem o aval de todos, ou todo mundo toma junto ali as ações, as instituições e já era. Sim, e o que a gente faz? Igual lá tem mais outros comerciais, que é o Alex, que cuida do... De quem que cuida, Matosinho? O Alex Felipe Mendes. É, então a gente gosta que o comercial seja também o gestor, pra ele trazer necessidade pra mim. Porque muitas vezes eu não vou saber o que tá acontecendo com o artista, embora ele é meu, mas o cara que tá na frente, a gente deixa pra ele falar assim, ó, papai, eu preciso de seguir isso aqui em tal plataforma, isso, isso, traz pra mim e a gente decide. Aí decide eu, Wander e Felipe, ou se Felipe não tiver eu, Wander, às vezes eu não tô, Wander e Felipe decidem, comuniquem pro WhatsApp ali, ou muitas vezes nem comuniquem pro Pautora. Ah, tá, porque de fato quem tá ali à frente, quem tá na estrada, na rua, tá mais próximo do artista, ele que tem, assim, junto com o artista numa conversa, ou ele percebendo, ele que vê quais são as coisas que têm que serem realizadas, né, as pendências ou os problemas que existem ali, né? Até porque, assim, pra você pegar um cara que nunca foi comercial, e se você não deixar ele dar a remar do jeito dele, pra você construir aquele comercial que você precisa, que hoje é difícil você ter agendas. Então, assim, um déficit que tem muito no mercado do show business se chama agenda, não é fácil. Por quê? Cara, porque não é, vender show não é igual vender uma outra mercadoria, é cheio de manobras que tem que ter. Então, isso falta no mercado. Então, a gente vai preparando o cara e vai deixando ele tomar as decisões, e a gente vai moldando ele do jeito que a gente quer, e deixando algumas atitudes dele mesmo, pra ele virar o cara. Claro, cada um tem suas características, né? Tem que ter o jeito dele, né? É, exato. Cara, quando eu vendi a show é muito diferente, velho. É muito jogo de cintura, ajusta, não tem horário não, viu? Tem não. Não tem dia, domingo, uma hora da manhã. Não, é assim, velho. É quando você fala do jogo de cintura que o Fico Fidelis fala. Porque o comercial, o Agenda, ele vai pra casa dele, o serviço não acabou. Não acaba. Porque o telefone não para. O cara, ele tá lá no show, aí ele acha que o seu telefone é tipo funerário, é plantão, 24 horas. Ele vai, o cara tá lá, ele, ah, eu quero o show desse artista aqui. Ele vai te ligar duas da manhã, três da manhã. É. Então, o serviço do comercial, do Agenda, ele não para, não. Se você estiver no domingo, o cara vai te ligar, no seu aniversário. Se você estiver doente. E até relacionamento também, né? Tem essa parte de relacionamento. Tem. Do cara. Porque, assim, tem muito contratante que, às vezes, ele, né, até pra se relacionar, ele fala, não, pro Agenda, não, vem aqui no meu show, dá essa moral, né? Tem isso, o cara quer que você vá lá no show dele. Ele acha que, ele acha o máximo quando você vai no evento dele. O cara se sente, você dá uma massageada, não é, cara? Isso, aham. Te mostra a estrutura, o que ele fez, tudinho. Pra criar justamente os vínculos que você tá falando aí. O cara se sentir mais próximo. Mas quando você fala que falta Agenda, é justamente nesse quesito que são, que não tem tantas pessoas que são, vamos colocar, que conhecem bastante gente ou contratante do meio. É por conta disso, né, papai? Principalmente quando você tá com um artista começando, estourando, tipo o Neto Henrique Goro, o Paulo Natan. Os primeiros que vêm atrás da data é os doidinhos. Os caras grandes ainda não vêm. Então, aí você tem que ter essa manobra. E você tem que atender esse doidinho. Esse é o cara que vai falar lá na rádio pra tocar a música. Quando tinha o DVD, ele levava lá nas lojas de eletrodomésticos pra ficar tocando o DVD lá. Então, ele ajuda a divulgar o seu show mais do que o contratante grande. O contratante grande vai pôr o Sena Feira Grande, que também é importante pro seu artista. Pronto, ele não vai pôr música em lugar nenhum. Já foi. Ah, entendi. Muito doido, cara. É igual o povo fala assim, na época, né? Vender, tipo, vender o Henrique Juliano. Hoje ainda, né? Vender o Henrique Juliano, vender a Maraíza. É até no telefone. Não é que seja fácil, né? Mas é bem mais fácil. O artista pequeno é o que ele tá falando, né? Tem vezes que você não tem que esperar o telefone tocar, né? Você que tem que ligar e oferecer, ô, vai ter a festa em tal dia, eu tô com o artista aqui, tá indo bem aí na região, vamos pôr ele aí. É, existe isso, papai. Vocês ligam ao invés... O ativo, né? Não é só o que só recebe, né? Vocês também vão atrás? Muitas vezes você liga, quando o artista é pequeno, você liga, principalmente quando você fechou um show numa região, você fechou um sábado. Aí você tem que montar aquela rota ali, você lembra do tal contratante, você vai ligando pro cara justamente pra você pôr na rota. Pra você fazer a logística já pra aquele lado, pra ficar melhor. Tchau. Tchau.